O Salmo 32 O Salmo 32 Ele tem tempo de compreender a transgressão e a maldade do pecado que está lá por trás da transgressão É isso que Davi está falando no verso 5 Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não te encobri Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoaste a maldade do meu pecado São duas dimensões interessantes Que Satanás está roubando do homem através do tempo Lidando o que fazer em todo o tempo E enchendo a sua cabeça e a sua mente, a sua alma, o seu espírito O seu coração, os seus olhos com as coisas deste mundo Para que o homem não tenha tempo jamais De encontrar um tempo para buscar o Senhor Enquanto é tempo E a sua cabeça e a sua cabeça